É claro que eu odeio o meu jeito de fazer o meu próprio petisquinho de waffle, né? E ele é um petisco super simples de fazer, só leva dois ingredientes que muito provavelmente você já tem em casa. Você vai precisar amassar o pedacinho de banana e adicionar a aveia, a bananinha amassadinha. Em algum momento, conforme você for adicionando a aveia, essa mistura vai pegar o ponto de massa, mais ou menos assim. E aí pra fazer aquela texturinha de waffle, você vai precisar de um amaciador de carne. Mas esse amaciador de carne precisa estar muito bem limpinho, gente. E aí você vai amassar a bolinha que você fez antes com o amaciador de carne. E aí vai dar essa texturinha de waffle. E agora pronto, é só assar. Eu coloquei na airfryer a 180 graus por 5 minutos. Pra fazer o maple syrup, eu amassei a banana muito amassadinha pra ela ficar praticamente líquida. E espalhei ali por cima do wafflezinho. E pra fazer a manteiguinha, eu cortei um quadradinho minúsculo de banana e coloquei ali bem no meio. Prato montado. Vamos oferecer pra carinha. E aí E aí